12h26, atenção motoristas, em Teixeira de Freitas, em alguns postos, abastecer com etanol é mais vantajoso. Tem muita gente que ainda não está antenada a isso e outras pessoas não confiam muito no abastecimento com álcool, alegando que acaba não sendo muito bom para o veículo. De qualquer forma, do preço que a gasolina está, é sempre bom buscar alternativas. A hora de abastecer tem sido um grande problema para os brasileiros. Com os aumentos constantes no preço da gasolina, que já passou dos R$ 3,40 em Teixeira de Freitas, é preciso pensar em outras alternativas. Para quem tem carro flex, o álcool pode ser uma saída mais econômica. Você sabe fazer o cálculo que determina se é mais vantajoso abastecer com álcool ou com gasolina? É muito simples, basta dividir o valor do litro do álcool pelo litro da gasolina. Se o resultado for até 0,7, o álcool é mais vantajoso. A dona de casa, Juscelia Franco, coloca álcool em seu veículo em todos os postos, mas nunca fez a conta para ver se a opção valia a pena. Ah, eu vou pelo preço. Do litro. Do litro. Já o administrador de empresas, Irã Rodrigues, acredita que o álcool não compense também pelo desgaste que traz ao automóvel. Quando eu coloco gasolina, ele aqui dentro da cidade, ele faz a média de 10 km por litro. Já o álcool faz 6 km por litro. Então o preço do álcool e o preço da gasolina em relação ao consumo do carro, eu não coloco álcool, eu sempre coloco gasolina. E ainda tem um outro agravante que eu já fui até vítima. O uso do álcool, ele me dá uma despesa a mais na parte de manutenção do carro. Mesmo sem usar a calculadora, há quem faça a sua escolha baseado na experiência do dia a dia. Eu agora estou baticendo mesmo só no álcool. Por causa do preço da gasolina também, para mim, está sendo incompensável, não. Por causa do preço, né. E de vidro também, porque eu rodo pouco aqui na cidade, e aí para mim, no álcool, para mim está sendo melhor.